Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do Revisto Oeste, sábado, semana, hipocando em Brasília, nos States, aonde os caras vão, tem brasileiro enchendo a paciência deles, né? Tem muito isso, mas não pode andar na rua sem ser esculachado. Aqui até consegue, né? Porque aqui, se alguém falar um A, o poderoso chefão manda ir lá prender a pessoa, né? Infelizmente, é o que está acontecendo no Brasil hoje, mas lá fora o povo meteu a lenha no cara. O vídeo não é sobre esse assunto, né? Mas teve uma manifestação lá nos States, o poderoso chefão foi lá e lá recebeu protesto. Quero deixar os créditos ao canal Revisto Oeste, pedi a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, dá essa força pra gente e vamos pro vídeo. Elon Musk, dono do X, comentou nesta quinta-feira o fato de sua rede social ser o aplicativo mais baixado em dispositivos que utilizam o sistema iOS da Apple. Ao repercutir a notícia, Musk disse que as pessoas, abre aspas, querem a verdade. A Comissão de Segurança da Câmara aprovou na terça-feira dois requerimentos de audiência pública com Elon Musk. O empresário manifestou o desejo de participar na condição de convidado sobre a denúncia de abusos de autoridade por parte de agentes públicos contra a X-Corp, empresa que pertence ao empresário. Em resposta ao convite do deputado Biratã Sanderson, publicado nas redes sociais, Musk respondeu, abre aspas, eu ficaria feliz em testemunhar, fecha aspas. Além desse pedido, uma segunda audiência foi aprovada pelo grupo. Nela, Elon Musk e o jornalista americano Michael Schellenberger foram convidados para falar sobre o caso que ficou conhecido como o Twitter Files Brasil e as possíveis ações ilegais do Tribunal Superior Eleitoral na rede social. Ana, quero ouvi-la. Paula, vamos repetir então para a nossa audiência. Não tem mais volta essa história. Não tem mais volta. Eu conversei essa semana com o Michael Schellenberger e ele está, primeiro, absurdamente chocado com a perseguição agora da AGU, tanto a ele quanto ao Elon Musk, ao X também, pedindo que o X, que a USTF considere o banimento do X no Brasil. Se a gente detesta a verdade, eles não têm medo de mentira, eles não têm medo de desinformação, eles têm medo da verdade. Mas fato é, Paula, que não tem mais volta. Isso já saiu até das mãos do próprio Elon Musk. Isso agora está nas mãos do Congresso dos Estados Unidos da América. Agora, o que impressiona e que dá até uma certa tristeza na gente é que precisou de um estrangeiro como o Elon Musk, que é nascido na África do Sul, com cidadania americana, precisou de americanos, do parlamento americano, do Congresso americano, para que a nossa liberdade no Brasil fosse defendida da maneira correta, incisiva, corajosa, sem medo, sem se ajoelhar ao sistema, não por alguma desobediência civil, como muitos adoram colocar essa pecha nas pessoas que questionam as arbitrariedades do Supremo hoje, mas pelo amor às leis, amor à Constituição, amor à liberdade. Não sei se o nosso Congresso vai criar juízo, como os nossos pais falavam quando éramos jovens, e entender que isso não é papel do Elon Musk ou do Congresso americano. O nosso Congresso precisa criar uma espinha dorsal. E eu acho, Paula, que para isso, para que isso aconteça até de uma forma mais natural, nós precisamos acabar com o famigerado Foro por Prerrogativa de Função, projeto que já passou no Senado e que está engavetado lá no fundo da gaveta do presidente da Câmara, Arthur Lira. É preciso pressão nele também para que esse projeto venha exatamente para o debate público, porque o Congresso que fica refém o tempo todo, sobre todas as pautas, reformas, debates do Supremo Tribunal Federal, não tem como fazer bem a nossa nação. Hoje foi o Elon Musk e o Congresso americano. E amanhã, num problema maior, nós vamos delegar essa função para quem? E aí, Piotr, o Elon Musk sinalizou aí um desejo, uma vontade de, quem sabe, participar dessa audiência pública aqui na Câmara, será? Que ele iria aparecer por aqui? Na verdade, esse assunto já tinha sido falado com ele, ele disse que testemunharia só reafirmou isso agora também pela rede. Agora, a Ana fez menção aí sobre o fim do foro privilegiado, o Senado votou isso em 2017. Aí, duas constatações muito fáceis de serem percebidas. Primeiro, não tem nenhum dedo do Rodrigo Pacheco nessa história, porque se fosse agora, talvez não houvesse essa votação. Segundo, a Artulira já está há três anos e, podemos dizer, quatro meses com isso na mão. Poderia ter votado na Câmara. O discurso que a Artulira faz em relação à judicialização, não, a interferência do Supremo em legislar, ou seja, ocupando o lugar do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, ele pode resolver isso. Eu estou dizendo isso desde o começo da semana. Tem duas coisas que ele pode fazer para coibir, para, digamos, fazer uma parada, ou pelo menos um alto lá, neste ativismo do Supremo. Não somente colocar em votação, como a ANA defende com muita frequência que este projeto, que já foi aprovado no Senado, é uma redução drástica no foro privilegiado. Acho que sobra muito pouca coisa ali, ou extinção completa do foro. Isso é muito difícil de acontecer, mas pelo menos haveria uma redução. No momento em que o Supremo, por decisão do ministro Gilmar Mendes, é uma iniciativa dele, está querendo aumentar o alcance do foro privilegiado. Já discutimos isso aqui recentemente. A outra coisa que o Arthur Lira tem na mão é exatamente a CPI do abuso de autoridade. Ou seja, nós temos coisas práticas. O discurso do Arthur Lira em relação a isso é uma bobagem, porque ele tem coisas práticas, decisões práticas que vão, digamos, interferir nesse processo e coibir o Supremo de avançar sobre prerrogativas do Congresso Nacional, sobre o legislativo. O próprio Rodrigo Pacheco está reclamando aí, por exemplo, Alexandre citou há pouco aqui, começou no Senado, um senador ia lá pedir eliminar toda hora. E aí a decisão é agora. Ele é jurista para questões, por exemplo, como a desoneração, mas não é um jurista e não se mostrou incomodado, por exemplo, quando o Supremo decidiu avançar sobre, por exemplo, questões de liberdade brasileiras que estão todas escritas na Constituição. Não houve uma reação. Aí ficam com essa teoria completamente estapafúrdia de golpe, golpistas e tudo mais. O fato é que os discursos, tudo bem, verdadeiramente eles estão melhorando por alguns aspectos. Este do Rodrigo Pacheco hoje incomodado com o Supremo de tomar uma decisão, a revelia que traz insegurança jurídica do próprio Congresso Nacional, do Arthur Lira que andou reclamando. Mas vamos lá. Nós estamos falando de um poder. O Alexandre lembrou que, novamente, é o primeiro poder. tem decisões práticas para serem tomadas ali. Chega de discurso, toma decisão. Lira, põe para votar esse negócio. E aí vamos ver o que os deputados respondem. Mas põe para votar, por exemplo, esse projeto de eliminação do foro privilegiado, que o Senado já se manifestou. Ou, pelo menos, a questão, ou também, na verdade, não, pelo menos, também a questão da CPI, do abuso de autoridade. Os discursos, muito bem, mas vamos lá, né? Tem coisas ali na mesa que podem avançar. Tira da gaveta. Oi, nesta quinta-feira, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes atendeu a pedido do advogado geral da União, Jorge Messias, e colocou em sigilo no STF a petição em que a AGU requereu o compartilhamento de provas da investigação sobre Elon Musk. No documento, Messias justifica que a finalidade da obtenção de provas é subsidiar um processo interno na AGU para responsabilizar a empresa X-Brasil pelo vazamento de informações confidenciais de inquéritos conduzidos por Alexandre de Moraes. Alexandre, esta semana nós trouxemos aí a manifestação de Rogério Marinho, uma manifestação bastante enfática, pedindo transparência e também que seja levantado o sigilo dos inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal. E agora a gente traz aqui mais uma notícia de que o ministro Alexandre de Moraes decretou o sigilo agora dessa petição que foi apresentada aí pelo AGU, Jorge Messias. Pois é, o teatro romano de comédia tinha um dístico, ridendo castiga tumores. É rindo que a gente critica os costumes, né? Eu lembro no tempo do presidente Costa e Silva, ele tinha uma fama e diziam que ele sofreu um atentado, jogaram sobre ele uma gramática. Eu acho que a gente deveria jogar sobre essa gente uma Constituição, um atentado, jogar a Constituição, leia uma Constituição, pelo amor de Deus. Artigo 37 da Constituição, por exemplo, fala tudo que está no serviço público, nos três poderes, se pauta pela publicidade. Por quê? Para a origem do poder, para o dono do poder, que é o cidadão, o pagador de impostos, ficar sabendo o que estão fazendo. Agora, essa história do Elon Musk é risível, né? Aí, completando, ou plagiando até a Ana Paula, né? Eu acho que é o complexo de vira-lata da gente, de colônia dos Estados Unidos. Precisou vir o Elon Musk, porque nós não encontramos ninguém. O presidente do Senado ficou quietinho, era o que poderia fazer alguma coisa. O Congresso Nacional tem algumas vozes, mas a maior parte não é comigo. Pega um deputado, pega um outro deputado, mas não é comigo. Gente, está escrito lá no artigo 53 que são invioláveis por quaisquer palavras. Não importa. Assim como no dia do julgamento da presidente Dilma, em que rasgaram o parágrafo único do artigo 52 e ninguém disse nada no Senado. Gente, o que é isso? Então, a gente reclama desse país? Claro que reclama. Que cultura é essa, meu Deus? Que a gente aceita tudo, que a gente não tem percepção de ética, por exemplo, como tem os americanos. Eu, essa semana, gravei, sou quase vizinho aqui, de um posto de vendas da Tesla. Aí fui gravar lá, carro silencioso, era o dia de combate ao ruído urbano. É um carro silencioso elétrico. Aí o encarregado do posto de vendas começou a conversar comigo e eu contei o que estava acontecendo com o Elon Musk no Brasil. Ele não sabia. Aí ele disse, olha, estão se metendo com ele, ele adora uma briga. Então é por isso que ele vai atender a esses convites, certamente. E, infelizmente, precisou partir, se jogar isso dentro do Parlamento Europeu, do Congresso dos Estados Unidos, porque dentro das nossas fronteiras a gente não consegue resolver. E está tudo tão claro, basta jogar uma Constituição nessa discussão e leiam, por favor, a Constituição. Constituição cidadã, é clara, é clara, está lá escritinho tudo no artigo 5º, artigo 220, por exemplo, artigo 127, 129, 53, 52, está lá. É só cumprir. Que viva a Constituição. Ana, esse assunto que nós estamos discutindo aqui tem tudo a ver com o tema do artigo de J.R. Guzzo dessa edição de Oeste. Está aí, então, na tela, de volta ao século XV. Vou pedir para você ler um trecho aqui para a gente. Vamos lá, Paula. Mais um super artigo do mestre Guzzo. Aspas, para o mestre. Quem quer regular as redes sociais em nome do bem, não quer justiça, nem está interessado na verdade. Quer apenas o poder de proibir a publicação de tudo aquilo que não quer que seja publicado. É uma tara que acompanha a humanidade há pelo menos 600 anos, desde que Gutenberg inventou a máquina de imprimir no século XV e mudou para sempre os destinos do homem. Tornou-se possível, prático e inevitável, a partir dali, fazer com que qualquer tipo de pensamento pudesse circular entre todos os que soubessem ler. Então, uma minoria. Mas uma minoria que deixava em estado de pânico o rei, a igreja católica e os ricos. Era um perigo. A primeira reação dos poderosos foi criar a censura. As redes sociais, hoje, são a prensa de Gutenberg, multiplicada ao infinito. Pela primeira vez, desde a invenção da escrita, praticamente toda a população do planeta, ou 8 bilhões de seres humanos, pode ler tudo o que é publicado. E muito pior ainda, pode escrever tudo o que pensa. É um pesadelo para Alexandre de Moraes, o STF que se pendura nele e a esquerda mundial. Obrigada, Ana. E esse é só um trechinho para ler o artigo completo. É preciso ser assinante da Revista Oeste. Então, corre lá, revistaoeste.com.br e garanta já a sua assinatura. Nós fazemos agora uma rápida pausa. Bom, pessoal, é isso aí, né? Faz sentido, gente. Faz sentido, porque se o brasileiro tivesse também, é por isso que eles têm medo do capitalismo. É por isso que eles têm medo de que o brasileiro tenha capital. O povo brasileiro tenha o cash. Porque se o povo tiver o cash, como diz o Barbudinho, o povo vai ter um pouquinho a mais de QI, um pouco a mais de inteligência, né? Ele disse que se um metalúrgico começar a ganhar 8 mil reais, o metalúrgico não aperta mais o botãozinho dele. É o que acontece. O capitalismo, ele dá mais liberdade às pessoas. As pessoas vão poder lutar pelos seus direitos, porque ela vai poder ter um tempo ali para buscar os interesses do país e ela não vai ficar vendendo o almoço para comer na janta. Ela vai ter uma reserva ali para ela poder lutar para depois ela recuperar em dobro, né? Porque se o país é governado por pessoas honestas, obviamente, né? Não vai ter uma carga tributária tão gigantesca como tem hoje. E aí eles amassam. Isso aí amassa. O brasileiro amassa o empresário, amassa o trabalhador. Porque o trabalhador, ele é enganado. O trabalhador acredita que é o patrão que está amassando ele. Na verdade, é o Estado. É o Estado porque o funcionário não sabe quanto o Estado amassa o patrão para pagar um salário medíocre, porque ele tem que pagar quase o mesmo tanto de salário que ele paga ou quase o mesmo tanto de imposto. Então, o dinheiro que era para ir para o bolso do trabalhador, esse dinheiro vai para o governo. E o povo não tem tempo para ir atrás disso. Então, é um amasso constante que eles fazem sobre o povo brasileiro. Só que o povo não descubra. O povo fica naquela corrida dos ratos, né? A gente fica aqui naquela corrida dos ratos, né? Acorda cedo. Tem que trabalhar. Toma um café para o trabalho. Aí chega em casa. Ah, não quero saber de nada. Estou morto. Aí não tem tempo para nada. Não tem tempo para estudar. Não tem tempo para buscar informação. Não tem tempo para lutar pelos seus direitos. Porque ele tem que vender o almoço e comer na janta. Sempre. Nessa correria. E os poderosos chefões curtindo o nosso dinheiro, né? Aí tem um evento aí do... Esqueci o nome do negócio aí do governo. Esse povo IBGE parece que bate na porta. Seis milhões de reais. Um evento? Seis milhões de reais? Você está entendendo o negócio? Vocês acreditam nisso? Né? Ah, mas teve licitação. Ai, ai, ai. Quem conhece político, quem conhece algum aí vai entender. E conhece que ela é na intimidade. Vai entender. Vai entender como que funciona aí. Muitas dessas licitações, né? Ah, tem licita 6 milhões. 6 milhões no evento. 6 milhões. Cara. É difícil. É difícil, né? É difícil engolir. Eles vão conseguir gastar 6 milhões em um evento. Pera aí. Pera aí. Vai gastar 6 milhões em um evento? Você consegue imaginar aí você alugar um lugar e fazer uma festa de 6 milhões de reais? Fazer um evento, uma reunião? Você consegue imaginar uma parada dessa? Se fosse 600 mil, era muito dinheiro, gente. Se fosse 600 mil, era muita grana. Não é 600 mil. É 6 milhões de reais. Olha aí. Olha aí. O governo Lula disponibilizou pouco mais de 6 milhões para cerimônias do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. A duração do contrato é de um ano. E a encomenda contempla o serviço de garçons, poupeiros, louças e veículos para transporte de convidados. É 6 milhões, cara. É loucura, né? É muita grana. Cara, o que dá para fazer com 6 milhões? Como eu costumo falar, né? 6 milhas em renda fixa. É uma rentabilidade ali de 60 prata mensal. Aí você tira o imposto. Vai dar aí 50 e poucas... 50 e poucas talecas. Será que dá para a pessoa sobreviver com isso aí? Dá para ter uma vida de rei, né? Só com juros, sem fazer mais nada. Não precisa fazer mais nada. Obviamente que não faria isso, né? Aqui deixaria ali uns 30 milhas, uns 3 milhas. E os outros 3 investiriam em algumas outras coisas. E aí E aí Tchau.